Toda medicação possui pelo menos dois efeitos. Hoje eu vou explicar para vocês por que isso é tão importante. Meu nome é Gilson e sou oftalmologista aqui em Belo Horizonte. Toda medicação possui pelo menos dois efeitos. Imagino que vocês sabem que quando a gente usa algum remédio, esse remédio pode dar algum efeito que é diferente daquele que a gente quer. Eu vou dar três exemplos que vão deixar isso bem claro. Primeiro exemplo, a pessoa usa um antibiótico para tratar qualquer coisa. Uma amigdalite, por exemplo, uma dor de garganta. Você toma aquilo pensando no efeito principal, que é combater aquela infecção na garganta. Só que nesse caso você não quer um dos efeitos secundários, que é a dor de estômago. Outro exemplo que eu acho que é bem conhecido, principalmente das mulheres, corticoide e peso. Corticoide é um anti-inflamatório que é usado para várias coisas. Em curto prazo, como inflamações agudas, tipo uma sinusite aguda, por exemplo. E longo prazo, como nas doenças reumatológicas. Só que infelizmente os corticoides, eles melhoram a inflamação, mas eles também causam um efeito que não é desejado, que é o aumento de peso. E falando sobre corticoides, mais pra frente vamos fazer um vídeo bem bacana falando sobre esse assunto. E por que esse tipo de medicação tem uma ligação muito grande com a oftalmologia. Agora, eu vou dar o exemplo do contrário. Você toma um remédio pensando no efeito secundário que ele causa. Tem pessoas que vão viajar de avião ou de ônibus por um longo tempo. Aí a pessoa toma um remédio que é usado para não dar enjoo. Só que às vezes o que faz a pessoa usar aquilo é mais pelo efeito secundário que é dormir. Então, aquele remédio tem pelo menos dois efeitos. Não deixar a pessoa enjoar, passar mal e também induzir o sono da pessoa. Mas o que te faz usar naquele dia em específico não é para não enjoar. É para você dormir durante a viagem. Acho que eu consigo explicar, não é isso? Bom, então, todo remédio, toda medicação possui pelo menos dois efeitos. E primeiro, é o efeito principal. É aquele efeito que faz seu médico prescrever aquela medicação naquele dia. E eu sempre uso essa explicação para os meus pacientes de glaucoma. Aproveitando, no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre esse tema, glaucoma. Vocês vão ver que é muito legal. Voltando, quando eu prescrevo um colírio para tratar glaucoma, eu espero, no meu objetivo, que através daquela substância, daquele remédio, a pressão intraocular daquele paciente abaixe. Esse é o efeito principal que eu estou buscando, que eu estou objetivando. Eu quero que aconteça isso. Quando a pessoa começa a usar um colírio, ela quer, obviamente, que aquele remédio melhore o que ela tem. E isso é óbvio. Então, a pessoa começa a usar um colírio para uma doença que falaram que ela tem. Ela nem sabia que existia essa doença. Aí o médico faz o diagnóstico e mesmo ela não sentindo nada, ela começa a sentir os olhos irritados, por exemplo. E às vezes até com uma sensação de lacrimejamento, uma sensação de areia. E no vídeo que eu fizer sobre glaucoma, eu vou tentar explicar de uma maneira bem fácil a ligação de tudo isso que a gente está falando hoje. Eu vou tentar conectar as duas coisas. Vai ser bem legal. Então, muito importante, deixe nos comentários as sugestões, dúvidas ou algum detalhe que você acha relevante para esses assuntos. Assiste esse vídeo que eu expliquei de um jeito também super fácil, super simples. Você vai entender a forma mais correta de você usar um colírio. Vale bem a pena. Bom, então, agora eu vou falar sobre o segundo efeito. O efeito secundário. O efeito secundário ou colateral é todo aquele efeito causado que é diferente daquilo que eu quero. Exemplo, é a dor de estômago que eu citei no começo do vídeo, quando a pessoa começa a usar um antibiótico, por exemplo. Ou um paciente que começa a usar um remédio para dor de cabeça e aparecem, às vezes, manchinhas na pele. Ou ainda, no caso de corticoide que eu citei no começo, um dos efeitos colaterais é o aumento de peso. E quase sempre ninguém vai querer que exista o aumento de peso durante o uso de medicação. Agora, no caso específico do glaucoma, o efeito principal do colírio é reduzir a pressão ocular daquela pessoa. E um possível efeito secundário é a vermelhidão ocular. Tem colírio que, para tratar glaucoma, eles são ótimos. A pressão fica controladinha. São substâncias chamadas de análogos de prostaglandina. Não precisa decorar isso. Só que esses colírios possuem substâncias que podem causar um pouquinho de escurecimento da pele ao redor dos olhos. Quer ver que interessante? Esses mesmos colírios também podem causar o aumento do número de cílios. E os cílios podem ficar mais escuros. Interessante, né? Mas, enfim, por que isso é tão importante? O seu médico prescreveu um colírio para baixar a sua pressão ocular. E com o uso desse colírio, você passa a apresentar um sintoma que você não tinha, que são os olhos vermelhos. E até outras coisas que você não deseja. Então, o efeito principal é abaixar a pressão dos olhos. O efeito secundário ou colateral são os olhos vermelhos, por exemplo. A gente chama de hiperemia conjuntival. Só que existe um detalhe que é da máxima importância. No caso do colírio, que trata glaucoma, não tem jeito. Você não consegue saber se o primeiro efeito está sendo alcançado. Porque só o médico, na hora que ele mede a pressão intracular com o aparelho certo, é que ele vai saber se abaixou ou não a pressão do seu olho. Mas você vai sentir o efeito colateral, que é a vermelhidão. Então, fica a dica. No caso de dúvida, primeiro, converse com o seu médico. Pode ser que aquele efeito vai durar apenas alguns dias. Ou, se for o caso, o médico vai tentar encontrar um outro colírio que também abaixa a pressão intracular, mas que dê menos efeito colateral que o primeiro. Não custa repetir. É muito importante. Converse sempre com o seu oftalmologista para ter certeza que está tudo bem. Bom, eu espero ter conseguido explicar para você da maneira mais simples possível. E eu sempre falo, eu quero que esses assuntos, que esses temas, cheguem até você pela forma mais clara possível. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho